Boa tarde, aqui é Gilvan, da Agilfilme. Terminamos de fazer a aplicação de película de alta performance nesse carro. Ajudamos a Maria Cláudia. Colocamos uma película, trocamos na verdade, tiramos a película desse C3 dela, que estava super escuro e ela manobrou o carro agora, estava muito escuro essa película, a película que estava, estava muito escuro, atrapalhando ela dirigir. E aí colocamos uma película de alta performance. Ela manobrou o carro e ela vai falar para vocês rapidamente o que ela achou do material. Maria Cláudia, pode falar. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje na Agilfilme, né? Eu vim até pela uma recomendação. O serviço foi nota 10, sem nenhuma reclamação. Impressionante como é que já mudou a qualidade para eu poder enxergar. Ontem à noite eu não estava enxergando nada. É isso aí. E aí acho que agora eu vou estar enxergando tudo. Estou muito satisfeita, eles são muito educados e muito profissionais. Podem vir. É isso aí, gente. Atingimos o nosso propósito, que é de ajudar as pessoas. Grande abraço para todo mundo.